Gente, começando mais uma fase de Assassin's Creed IV. Vamos lá. Névoa. Bom, já sei a localização do navio. Vingança da Rainha Ana. Navio do Barbara Mayer. Bárbara. Bárbara. Vingança da Rainha Ana. Ficou depois. Vingança da Rainha Ana. Vingança da Rainha Ana. Um pouco depação da imprensação. Ele parece tão afimado. Vem. Não é meu significado. É o que você está. 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 Eu. Mas ambos os homens têm um coração em um bom lugar. Os homens são os melhores para o povo de Nassau. Mas isso é o melhor para nós. S salvar uma cidade que não vale muito. Não são homens que nos governam. Nós levamos, gastamos e vivemos mais longe. Qual a solução você propôs? A resposta é em criação e poder, não em política. Se encontrarmos o observatório, nós tínhamos o suficiente dinheiro para comprar a whole of England. Ou seja, nós tínhamos que loram sobre os kings e guerreiros como eles estavam passando por si mesmos. Muitos falam muito grande, Capitão. Mas é o seu grupo, ou o seu? Eu quero dizer o melhor para esses homens. Eu sei. Mas isso não está certo. Eu acho que estou correndo erros, não viver minha vida. Eu preciso encontrar aqui o Bárbara Neil. Gente, segundo eu já apurei o Bárbara, o Bárbara Negra, ó. O navio está aqui. A vingança da Rainha 1, que é o navio do Bárbara Negra. A vingança da Rainha 1, que é o navio do Bárbara. Está ali, a vingança da Rainha 1, que é o navio do Bárbara. Não há tempo para votar. A Vingança da Rainha 1, que é o navio do Bárbara. O que é o navio do Bárbara? O navio do Bárbara. A Vingança da Rainha 1, que é o navio do Bárbara. Estou indo para baixo. Eu estou indo para baixo. I'm going to show you a nest of trouble, Thatch. A service of a noble car! Medicines, I hope you mean. Oi! A galleon nearby! And if we crack these lobsters quick, we might catch up to her! Here she's back on me. Hag in there, boy! Keep your arms up on your back for the seat. No. Move your back. Suck it. Feel your touch. Legends ain't born from mildness! Esse é o meu navio. Aborte o meu povo alto. Call it out. O outro navio? 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 Todo navio? Eu não estou me achando no jeito do que eu realmente gastei um tempo de nada. Eu vou ou não ir um navio. A bola da... No Manho War. Vamos botar uma bola agora. Eu vou fazer isso. Ah, estou usando esse navio aqui. Ficou coerado esse navio. Ah, meu Deus do céu. Imagina um morrer que ele faz assim. Ah, meu Deus do céu. Não deu, gente. Não deu. Fica no meu navio. Tinha que ser esse navio aqui, ó. Ah, não acredito. Não posso escolher meu navio não. Cadê meu navio? Não, eu quero meu navio. Cadê meu navio? Oh, meu Deus. Estou sendo meu navio, ó gente. Ah, não acredito. Ah, não acredito. O negócio deles. Tanto navio para a gente evoluir para chegar aqui na missão tem que usar outro. Às vezes... Bahia é usbam. Ah, não acredito, não acredito. Ah, não acredito. Ah, eu sei lá, por favor. Do nosso acrílico para evoluir o navio quando chega aqui, o Sinfinetio é o navio. Porra, não tirou nada dessa batalha? Ah, meu deus, você não vai, mas é impossível meter essa batalha aqui. Você vai me tocar totalmente do olhar. Como é que eu vou vencer essa batalha, meu deus do céu? Eu sei, eu sei. Eu sei! Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Duas vezes fez danada. Vamos lá. Bata quem aqui? Ah, porque esse navio aqui está sendo destruído. Está tudo acabando. Então, faz sentido. O que faz sentido? Comprar o que é que eu subi aqui no meio do céu? A gente eu joguei irado. Se eu joguei irado, talvez é necessário. Mas... Eu joguei irado. Eu não quero pescar o jogo porque realmente eu joguei irado. Eu não consigo falar mal no meio do que eu joguei irado. Eu tenho uma opção, porque pelo amor de Deus. Vamos, galera. Mate o cara que dá. Não tem vai de novo. Eu não entendi esse jogo para o Luke para matar logo. Eu não entendi esse jogo. Um pouco muito massa aqui. Beleza pura. A gente já fica ligando. Pelo amor de Deus. Porque a gente faz gasto de tempo para envolver o navio. Eu não entendi esse jogo, Capitão. Mas se você fizer um quarto, você não estaria sepando agora. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Você estará escondido no céu, como eles estavam lá em Boston. O reino se chamou a desculpação. Capitão, nós estamos procurando a guarda. É uma alimentação médica. Mas a medicina que encontramos, é uma carta de Charles Towns. É uma carta de Charles Towns. Obrigado, Sr. Hans. Nós não podemos resumir a Nassau aqui por força e acidente. Nós deveríamos ir para Charles Towns. Para o lot. Olá? Ah... Ah... Nós somos vitoriosos? Hahahaha! Hahahaha! Missão concluída. Advogados do diabo. Gente... O jogo está erado. Não dá nem para criticar não. Porque o jogo realmente está erado. Agora, pelo amor de Deus, gente. Eu passei o tempo dando nada. Vocês não sabem. O quanto tempo eu desperdicei para evoluir meu navio. Para chegar na missão, eu tenho que usar outro navio. Hahahaha! Bom, o jogo está erado. Isso é o que importa, né? O dinheiro que eu gastei para comprar o jogo valeu a pena. Está valendo a pena, né? Até porque todos os meus vídeos estão jogando pela primeira vez. Mas, de qualquer forma, o dinheiro está valendo a pena. A única coisa que eu fiquei triste agora. Vocês acabaram de ver. É porque eu gastei um tempo danado para evoluir meu navio. Aí, de repente, eu uso o navio do Barba Negra. Gente... O Barba Negra, né? Como eu falei errado agora há pouco. Gente, obrigado por assistir. Espero que você comente, que você goste. E até o próximo vídeo.